Gente, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque tem o maldito do inseto que eu não consigo matar, já estragou o cabo do HDMI, já acabou a luz, e é isso, né? Ano novo, perrengue novo, mas em compensação, série nova também pra gente maratonar, não é mesmo? É claro. E tem muita série legal de ficção científica estreando nesse ano de 2023, e por isso é claro que eu não podia deixar de trazer aqui pra você as produções que eu já tô me coçando pra ver pra gente já ficar esperta em anotar tudinho aí no calendário. Apesar de que eu acho que ninguém faz isso, não é só o criador de conteúdo, mas anota aí. E ó, dessa vez tem muita coisa diferente, além de adaptação de livros clássicos, vem aí também adaptações de jogos super famosos, spin-offs novas de Star Wars, e até a promessa de uma série que traz de volta um dos maiores vilões da ficção científica. Responsa, hein? Dá uma olhada aí. Fala futurista, tudo bem com você? Meu nome é Bela Aitler, esse é o Futurices, e é ano novo, não é mesmo? Já pode congelar o Roberto Carlos de novo. E apesar dos perrengues que sempre existem, né, faz parte, o ano passado foi um ano muito bom pro canal, porque a gente bateu a marca de 100 mil inscritos, né, graças ao apoio de vocês, e criamos e estamos criando uma comunidade muito legal por aqui também, então muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelos comentários, e obrigada também aos membros que ajudam muito o canal com uma contribuição todos os meses, inclusive, vem ser membro você também, vê, isso não é jabá, é jabá pro canal só. E é com muita alegria que eu convido vocês pra mais um ano de Futurices, então deixa aí o seu like, que é muito fácil, muito prático, só apertar o botãozinho, e que não é inscrito ainda, já se inscreve aí pra gente continuar crescendo rumo ao infinito e além, tá bom? É nóis, e bora falar de séries que vem aí, começando com a mais nova produção original do canal sci-fi, que é The Ark. A história acontece 100 anos no futuro, em um momento em que a gente já tá precisando colonizar outros planetas pra conseguir sobreviver. Daí a primeira dessas missões leva a humanidade a bordo da espaçonave ARC-1, que acaba sofrendo uma tragédia, causando uma destruição em massa e perda de várias vidas. Mas ainda falta um ano pra essa galera chegar no planeta-alvo, então eles vão ter que se virar pra lidar com a falta de suprimentos e a perda de liderança da nave pra conseguir sobreviver até lá. Escrita pelo Dean Devlin, de Independence Day, The Ark vai contar com 12 episódios, e vai ter como showrunner o Jonathan Glassner, que também é o produtor e roteirista de Stargate SG-1. A princípio, a série tá programada pra sair em fevereiro de 2023, e eu confesso que eu tô bem ansiosa pra ver essa produção, porque pelo teaser parece que os visuais estão bem legais, e também porque eu adoro ver um perrengue no espaço, né? Cês sabem? Então, bora guardar. Outra novidade que vem aí é que depois de 11 temporadas e 12 anos no ar, Walking Dead vai ganhar uma nova spin-off, surpreendendo todas as 10 pessoas que ainda tão assistindo. Na série, o Negan e a Maggie formam uma dupla nada dinâmica pra enfrentar o mal agora em Nova York. Em Manhattan, eles vão encontrar um bando de zumbi bizarro e um grupo de sobreviventes que criou uma zona isolada e segura pra viver no meio do caos. Dead City parece que estreia em abril de 2023, tá sendo desenvolvida pelo Eli Dornet, que é um dos escritores da série original, e sendo supervisionada de perto pelo co-criador Scott Gimple. E bora falar de Star Wars, né? Porque esse ano a franquia vai ganhar duas spin-offs novas, e uma delas é Ahsoka. Ahsoka? Não, Ahsoka. A série gira em torno da Ahsoka Tano, que é a Jedi cabulosíssima das animações Star Wars Rebels e Star Wars The Clone Wars, e que também apareceu agorinha em carne e osso em Mandaloriano. E apesar de ainda não existir uma sinopse oficial, dizem por aí que a spin-off acontece 5 anos depois do retorno de Jedi, e também depois do final da segunda temporada de Mandaloriano. Nesse contexto, Ahsoka tá viajando pela galáxia, procurando o grande almirante Thrawn, que é um vilão lendário de Star Wars, que até agora não apareceu em live-action na franquia. Inclusive o Hayden Christensen, que depois de todos esses anos voltou a interpretar o Anakin Skywalker em Obi-Wan Kenobi, também vai dar as caras em Ahsoka. Mas se você parar pra pensar na linha do tempo de Star Wars, no momento em que Ahsoka acontece, o Anakin já se redimiu, né? E sacrificou a vida pra salvar o Luke no final de O Retorno de Jedi. Então ele provavelmente deve aparecer aqui em flashbacks, ou como fantasminha camarada mesmo. É claro. E a Disney não anunciou uma data exata, mas oficializou que Ahsoka estreia agora mesmo em 2023, e que provavelmente a série chega nos streamings depois da terceira temporada de Mandaloriano, que também estreia esse ano. E assim, nem todos os spin-offs de Star Wars estão super agradando o público, né? Mas dessa vez a série vai ser escrita pelo Dave Filoni e produzida pelo Jon Favreau, que é uma dupla promissora, né? Então as expectativas pra Ahsoka estão lá no teto. Eu mesma tô doida pra ver, mas como eu falei, não é só esse spin-off da franquia que a Disney tá prometendo pra esse ano, porque vem aí também Star Wars Skeleton Crew. O show parece, à primeira vista, uma aventura no estilo Goonies, ambientada numa galáxia muito, muito distante, e apesar da gente ainda não saber muita coisa sobre a série, parece que ela acontece na mesma linha do tempo de Mandaloriano e de Ahsoka. Daí é que o John Watts, da trilogia de Spider-Man, dirige a Skeleton Crew, o Chris Ford fica com o roteiro, e na produção estão o Dave Filoni junto com o Jon Favreau. Então a trama é centrada em um grupo de crianças perdidas no espaço, mas segundo os criadores, essa não é uma série infantil, tá? Na real, ela até vai trazer alguns tons mais sombrios pra franquia. Além disso, o único membro do elenco que a Lucasfilm confirmou pra Skeleton Crew até agora é o Jude Law, e apesar da gente também não saber muito sobre o personagem dele, parece que ele vai ser tipo o titio do rolê que ajuda a gurizada a encontrar o caminho pra casa. Star Wars Skeleton Crew ainda não tem data oficial de lançamento, mas provavelmente a Disney não vai sobrepor as séries, né? Então o que é considerado aqui é que a produção vai estrear provavelmente depois da terceira temporada de Mandaloriano e de Ahsoka. Mas ó, vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu amo Star Wars, eu tô sempre ansiosa pra ver as expansões desse universo, mas tem outras séries que eu também tô querendo muito ver, que são as novidades da Apple TV. Isso porque quem conhece as produções da TV Maçã sabe que o cardápio do streaming é meio curto, né? Mas em compensação, o que tem ali é sempre muito gourmet, viu? Não, porque nem sempre. Um exemplo disso são as produções originais For All Mankind, Fundação e em especial Ruptura, que quem acompanha o canal aqui sabe que eu amo de paixão. Então, para a nossa alegria, esse ano tem mais produção da Apple TV vindo aí, e uma delas é a adaptação do romance clássico do Blake Crouch, Matéria Escura ou Dark Matter. E o legal é que o Blake Crouch tá nessa não só escrevendo a adaptação, como também como showrunner, pra garantir que vai ficar tudo do jeitinho que ele imaginou. A série de nove episódios vai contar a história do Jason, que um dia é abduzido e levado pra uma versão alternativa da vida dele. Daí, em um labirinto de realidades alucinantes, ele embarca em uma jornada angustiante pra voltar pra sua verdadeira família e salvar eles do inimigo mais terrível que ele poderia imaginar, que é ele mesmo. No elenco, o Joe Edgerton vai viver o Jason, e estão também no protagonismo a Alice Braga, representando o nosso Brasil, e também o Jimmy Simpson. E a Apple TV ainda não divulgou a data de estreia, mas a confirmação é de que a adaptação sai nesse ano mesmo. E as expectativas estão altas, né? Até porque Matéria Escura é considerada uma das maiores histórias da ficção científica dos últimos tempos. Então, tomara que dê bom. Outra produção que a TV Maçã promete pra esse ano é a dramédia Hello Tomorrow, ou Olá Amanhã, em português. Situada em um mundo retrofuturista, a série gira em torno de um grupo de vendedores ambulantes que vendem timeshares por aí. E um timeshare, pra quem não tá ligado, é tipo uma modalidade de propriedade que você e mais... E um timeshare, pra quem não tá ligado, é tipo uma modalidade de propriedade que você e mais um bocado de pessoas compram, né, dividem o valor. E aí você e essas pessoas que compraram podem visitar o lugar durante um determinado período de tempo, tipo uma vez ou duas vezes por ano, por um mês ou uma semana, por exemplo. Mas a parada é que, na série, esses vendedores não vendem um timeshare comum, que nem o de um resort, por exemplo. Na real, eles vendem timeshares na lua. Olha que loucura. Daí, nesse rolê, a gente acompanha o Jack, que entende pacas dos paranauê das vendas tudo, e que também é um cara que acredita muito em um amanhã mais brilhante e tecnicamente mais avançado. E o entusiasmo dele pelo futuro inspira tanto os seus colegas de trabalho, quanto os seus clientes desesperados. Mas fato é que o futuro é sempre incerto, né, e ameaça deixar o vendedor perdido no próprio sonho que ele acredita. Hello Tomorrow vai contar com 10 episódios a princípio, vai ser estrelada e produzida pelo Billy Crudup, e tem estreia mundial prevista pra fevereiro lá na Apple TV. Eu adoro tudo que tem a ver com retrofuturismo, então tô bem ansiosa pra ver essa série também. E falando nisso, vem aí uma adaptação de um jogo sensacional, que não só é retrofuturista, como também pós-apocalíptico, que é a série de Fallout. Até agora, os detalhes da produção são um grande segredo, mas se tem uma coisa que a gente já sabe, é que a produção executiva é do Jonathan Nolan e da Lisa Joy, que são os mesmos criadores de Star Wars... De Star Wars? Gente, tô ficando completamente louca. Os mesmos criadores de Westworld, e mais recentemente de Periféricos também. O elenco vai contar aí com a Ella Pernell e o Alton Goggins, e além disso, o diretor da Bethesda, o Todd Howard, hablou meses atrás em um podcast, que a série não vai seguir o enredo de nenhum dos jogos, né? Esquisito? Mas ao mesmo tempo interessante. A série de Fallout tem previsão pra sair no final desse ano, ou então só em 2024 mesmo, na Prime Video. Mas pra saciar a nossa vontade por enquanto, vem aí outra adaptação também inspirada em um super game pós-apocalíptico, que é a série de The Last of Us. O mais provável é que a produção seja focada nos acontecimentos do primeiro jogo, mas o próprio Neil Druckmann, que é o criador do jogo, falou que os episódios que ele mais curtiu da série desviam um bocado da história original. Esquisito, mas interessante. E pra quem não conhece essa história ainda, The Last of Us acontece em um futuro não muito distante, onde um vírus destruiu a civilização, transformando as pessoas em uns bichos escroto do mal lá, conhecidos como infectados. Daí, nesse mundo zoado, Joe acaba esbarrando na Ellie, e a partir daí ele vai precisar proteger essa menina de uma galera que tá tentando capturar ela, enquanto tem que lidar também com um monte de infectado que vaga por aí, infernizando a vida alheia. No elenco, o Pedro Pascal tá como Joe, né? Enquanto o papel da Ellie ficou pra atriz Mirim, Bella Ramsey. E assim, gente, pra mim, tanto The Last of Us 1 quanto o 2 são um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, então eu nem preciso dizer que essa é uma das séries que eu mais quero ver esse ano, né? E a parte boa é que a gente não vai precisar esperar muito, porque The Last of Us parece que estreia agorinha, no dia 15 de janeiro, lá na HBO, e vai trazer um episódio por domingo até fechar os 10 episódios dessa primeira temporada. E é claro que depois, no final, vai ter análise da série aqui também. E por fim, fica a promessa de uma produção pra esse ano, ou então pro ano que vem, que já tá deixando muito fã apreensivo, que é a nova série de Alien, da FX. Isso porque, diferente dos filmes clássicos do Ridley Scott e do James Camarão, dessa vez a história do Xenomorfo não vai rolar no espaço, mas sim aqui na Terra, 30 anos antes da viagem da Ripley na nave Nostrumo, em 2122. Daí os amantes do vilão já tão achando que o tiro vai sair pela culatra, porque nessa ideia se perde aqui todo o caráter de terror claustrofóbico dos melhores filmes da franquia, que enfiavam Alien junto com um bando de gente dentro de um lugar apertado no meio do nada no espaço. Mas a ideia da série é apoiada pelo criador da série, obviamente, o Noah Hawley, que diz que agora Alien vai também focar nas divisões sociais de uma Terra futurista. Daí, segundo ele, a gente vai ver o que acontece no futuro se a desigualdade de hoje em dia não for resolvida. E o diretor também diz que as histórias de Alien estão sempre presas, né? Presas em uma prisão, presas em uma nave espacial. Então ele pensou que seria interessante abrir um pouco as apostas do que aconteceria se a gente não conseguisse esconder o bicho no espaço. Então, assim, eu confesso que eu mesmo não tô muito otimista pra série de Alien, mas pode ser que dê bom, né? Até porque a novidade tá sendo produzida pelo próprio Ridley Scott. A série tá sendo filmada agora, em 2023, então pode ser que ela saia, como eu falei, ou no final desse ano, ou então em 2024, lá no streaming da Hulu. Além disso tudo, vem aí também novas temporadas de séries muito legais da Sci-Fi, que nem a segunda temporada de Loki, na Disney+, a terceira temporada de Mandaloriano, como eu falei, também na Disney, e a quarta temporada de For All Mankind, na Apple TV, ao que tudo indica. Mas e você? Quais dessas séries você já tá agoniado pra ver esse ano? E quais outras, eu não falei aqui, que você acha que é interessante comentar? Fala aí embaixo pra mim, tá bom? Nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um monte, esse vídeo saiu, eu nem acredito. Um beijo, e a gente se vê no futuro.